Tá de bobeira Agora o bicho vai pegar Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral E também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral E também vai pegar você Tô chegando aí bicho, tô chegando em era de bicho Pode parar com essa história, de se fazer difícil Que eu tô, que eu tô chegando, tô chegando em era de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Tu tá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos junto que hoje o bicho vai pegar Tropa de elite, osso duro de ruê Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Tá de bobeira Tá de bobeira Chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá Tô chegando e vou passar Cheguei de repente, vai ser diferente Só na minha frente, só na minha frente, minha mão Não, não vem com isso não Tô chegando é de ladrão Porque quando eu pego, eu levo pela mão Não mando recado, eu vou na contramão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não vem com ideia não, não quero confusão Fazemos junto que hoje o bicho vai pegar Tropa de elite, osso duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Vai pegar você Tá que bobeira Tá que bobeira Tá que bobeira Tá que bobeira Tires Tires Pega Rob Tisches Tres 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 Tchau, tchau.